Convidamos o senhor Adélio Barofaldi do grupo Rovema para sua palestra no painel Experiências de suprimento elétrico com fontes renováveis de energia na Amazônia Olá amigos, eu sou Adélio Barofaldi, sou presidente do grupo Rovema Empresa S instalada há 35 anos aqui em Rondônia Vamos dividir um pouco hoje do que é o nosso estado, como é que nós estamos trabalhando O que é que a gente faz aqui no estado Vou passar agora um pequeno vídeo do grupo para vocês terem uma introdução do que a gente faz nesse estado E a gente continua conversando Grupo Rovema, desde 1985 fazendo história no coração da Amazônia Tornou-se um dos maiores grupos econômicos do norte do Brasil Gerando renda e desenvolvimento humano e tecnológico Preocupado sempre com a sustentabilidade Atuante em diferentes segmentos do mercado por divisões de negócios Veículos Agronegócios Energia Serviços Serviços financeiros Serviços ambientais Serviços complementares E serviços compartilhados Grupo Rovema Crescendo com você Esse vídeo mostra aí um pouco do que a gente faz aqui no estado de Rondônia Nosso estado é um estado de oportunidades Um estado que está em crescimento Nós temos hoje um estado com 52 municípios Uma população de 1,7 milhões de habitantes Com vocação agrícola muito forte Rondônia hoje tem 110 mil propriedades rurais com menos de 200 hectares Isso quer dizer que nós temos uma grande reforma agrária aqui na Amazônia Nós estamos incluídos, considerados como a Amazônia como um todo É um dos estados que compõem E Rondônia tem um perfil sempre voltado para o agronegócio pequeno E também tem uma economia em escala maior quando nós vamos para a área da pecuária A pecuária hoje nós somos o sexto produtor do Brasil em produção de gado Com 14 milhões e meio de cabeça de gado E nós temos 1,7 milhões por habitante Então nós temos aí sete vezes mais gado no estado do que a população Isso faz com que o estado é um estado pujante O agronegócio nesse momento de pandemia Ele teve um desempenho muito bom E segurou E Rondônia com certeza não vai ter dificuldades para sair desse momento da pandemia Também com o agronegócio que é muito forte Então um grande produtor de café, um grande produtor de cacau Um grande produtor de casseterita que é um minério de exportação também Que é muito explorado aqui no estado de Rondônia A nossa produção de carne, 70% dela é voltada para exportação Rondônia consome 30% só do que produz da carne O restante vai para o sul do país ou vai para exportação O estado está crescendo muito no Cone Sul Na produção de grão, soja Hoje nós estamos com 600 mil hectares de soja plantada Isso faz com que o estado de Rondônia Tenha um grande pujante na área do agronegócio soja Isso tudo por causa da logística que tem no estado Porto Velho hoje, aqui no norte do estado Que é divisa já com o Amazonas, o Pará, o Amazonas, o Mato Grosso e o Acre Nós temos aí portos privados com grandes potenciais de exportação do grão Isso já levando direto para o exterior através de barcaças e navio Então nós temos assim um estado que está com bastante oferta de investimentos aqui no estado Nós temos uma fonte de energia, que é a energia solar Ainda incipiente no estado Nós temos hoje, desbravando também na Paique Energia O grupo hoje atua com 110 metros de energia térmica O estado é um grande produtor de energia hidráulica para exportação O município de Porto Velho hoje Ele é um dos maiores municípios produtores de energia do Brasil Temos duas grandes usinas aí, Santo Antônio e Geral Que fica dentro do município de Porto Velho É a geração essa que atende praticamente o sul do Brasil O país de Rondônia consome menos de 20% da energia gerada aqui no estado Então é um estado bem exportador de energia elétrica Mas mesmo assim, o estado de Rondônia possui hoje 25 localidades que estão no sistema isolado Não interligado no sistema nacional Localidades essas que ficam a beira de rio ou voados que ficam distantes E nós do grupo Rovema temos um contrato de fornecimento de energia térmica para 14 localidades Essas 14 localidades atendemos hoje com nossas gerações térmicas Na faixa de 250 mil habitantes São municípios aí com 30, 40 mil habitantes que estão fora do sistema interligado E dentro dessa opção, o grupo Rovema fez aí um trabalho forte E nós conseguimos colocar um sistema híbrido Nessas plantas solares, elas estão junto com as térmicas Gerando aí hoje 14 mega de energia Por isso a gente tem uma grande economia do consumo do combustível Fazendo com que a gente tenha uma tarifa atrativa Nesse momento para a geração solar São plantas que eu vou mostrar algumas fotografias Vou compartilhar com vocês Para que a gente acompanhe o tamanho que é a usina Essas usinas Eu vou colocar aqui uma tela Onde eu vou compartilhar algumas das nossas usinas térmicas Para vocês verem como que é as instalações delas Aí está aí as nossas plantas, o Machadinho do Oeste Essa primeira, depois nós temos uma de Buriti A Buriti é a nossa maior planta Tem Cujubim e também nós temos a planta de São Francisco E a unidade de Porto Velho Que já é na GD Que é uma planta já, como nós subimos através de cooperativa Uma planta menor em Porto Velho Então são essas plantas que a gente está gerando aqui na Amazônia E fazendo uma economia de combustível São plantas híbridas Durante o dia a gente acompanha A gente desliga motores Mas isso tudo automatizado E gera através de energia solar E vai compartilhando com a cidade Então na cidade, por exemplo, de Machadinho A única fonte de energia elétrica que tem lá É gerada pelo grupo Novema Entre térmica e solar Durante o dia mais solar Mas na faixa de 30% até 35% Entra como solar E o restante a gente complementa com óleo diesel Uma opção muito boa Porque você tem uma economia de diesel E também está ajudando a preservar o meio ambiente Com a energia solar Que é uma energia totalmente limpa Ok? Vamos lá O nosso mercado de Rondônia É um mercado pequeno Em termos de consumo de energia elétrica Em relação ao Brasil Nós temos aí hoje O próximo de 1 giga Que é consumido em Porto Velho E a gente tem uma geração em Rondônia Através das térmicas Quase 8 gigas Então Rondônia é um grande produtor de energia Para exportação Mas assim, opções de mercado Aqui em Rondônia tem muito grande Nós temos hoje aqui A opção de energia solar E consome o nosso clima Rondônia tem um clima tropical Mas nós temos 6 meses de seca Que são sol Sem chuva, sem nada Então nós temos um momento muito importante De geração de energia Como também tem o momento da chuva Que eu chamo de inverno amazônico Que é na época de novembro Mais ou menos até março De outubro até março Que tem um pouco mais de chuva Mas mesmo assim A geração não fica sem geração solar Porque ela tem chuvas Não é chuvas permanentes São chuvas em momentos do dia Então a gente continua gerando energia solar também Mas claro, com certeza Ela cai um pouquinho de energia solar Nós temos uma planta Já dentro do sistema interligado Que é aqui na capital Porto Velho E a gente atende a população Um pouco da população Os funcionários As empresas do grupo Através de uma planta Já interligada com o GD Essa planta Ela está em forma de cooperativa E aí os cooperados Dessa planta Elas ficam Pegando crédito Da energia Nessa planta Que nós temos aqui em Porto Velho Temos um projeto Agora já aprovado Pelo grupo De uma instalação De mais 6 mega Aqui em Porto Velho E três plantas De 2 mega Para geração distribuída Aproveitando esse momento Da legislação Que está permitindo O investidor A fazer esse investimento Sem aqueles custos adicionais Que está lá Do uso da linha Então Eu acredito que Mais uns 90 120 dias A gente já teria Mais 6 mega Gerando em Porto Velho De forma de GD Com isso Nós estaríamos gerando Em Rondônia 20 mega de solar Já é um número representativo E a gente está incentivando Muita gente a fazer isso Rondônia tem uma opção Pelo base De financiamento Que é a linha do FNO São linhas de crédito Muito importantes Também para o setor Que são financiamentos A longo prazo E que o custo Do financiamento Provavelmente Normalmente Ele fica Mais barato Do que a conta de energia E cabe Habilidade Investidor Às vezes Um pouco de ousadia Do investidor Para fazer Esse investimento E colocar solar Nas suas plantas Principalmente Naquele grupo Que é o grupo Não do grupo Acre É o grupo especial Que tem um custo maior Temos uma energia Hoje Uma das mais caras Do Brasil Em função Da forma De internação Que é o sistema De Rondônia Que é o sistema Praticamente Mais isolado E isso faz com que O nosso custo Não pelo diesel Mas sim Um custo da época Já mais alto Um pouco De alguns lugares Do Brasil E aí Rondônia Está se destacando Muito agora Com essas plantas Híbridas Nossas Em função De mostrar Um novo modelo De geração de energia Isso vai entrar Para o Amazonas Que tem um espaço Muito grande Para o Acre Para a Boa Vista Também está entrando Grandes plantas Agora solar Lá também No Pará Isso vai dar Uma alavancada Muito boa Na geração solar Do Brasil Temos o problema De dólar Essa avaliação Que acabou Atrapalhando Um pouco Os projetos de investimento Mas com a retirada Do imposto De importação Do governo E acabou melhorando Um pouco Essa situação Então sim Rondônia Para quem não conhece É um estado Pujante É um estado Que fica na entrada Da Amazônia A gente tem feito Um trabalho Muito forte De preservação Amazônia Da preservação Da mata Mesmo Com aquelas queimadas Que queimadas Muitas vezes Aqui na região nossa Era quase Que uma tradição O pessoal Amazônida Ele tem Com a tradição A queimada Ou para formar Pasto Ou para formar Fazendas E isso agora Pela nova legislação Está proibido E aí o estado Ficou Com essa fama O estado Amazônia Como todo mundo Está com essa fama Toda de queimadas Mas muitas vezes São queimadas De beira de estrada Porque o estado De Rondônia Hoje tem 70% De preservação Com essa alcoberta É um estado Que tem muita Exploração Para fazer Amazônia Como um todo Tem que preservar 80% Em função da Vestulação E com certeza A gente está Respeitando isso Mas é A pressão Internacional Que está Tendo Para a Amazônia Como um todo Então o grupo O problema O problema está Está aí Nossos 37 anos Plantando semente Fazendo Novos negócios Aproveitando As oportunidades E com vários Segmentos Eu queria Ficar à disposição Dos senhores Para qualquer Pergunta Da região No nosso sistema De funcionamento Da energia Do nosso modelo Eu acho Importante Importante E sabe Como é Como é Que vai Se comportar Esse mercado Lá na frente Então A recomendação Que a gente Sempre faz Para nossos parceiros Nosso amigo Nós temos Vários projetos Implantados Em uma Novos Para parceiros Nosso Sempre Voltado Na qualidade Eu acho Que a gente Tem que trabalhar Muito isso Para que o setor Também seja Respeitado Como um setor Que tenha Uma entrega Daquilo que está Prometendo E com qualidade Com garantia E que tenha Uma perinidade Nesses projetos Queria agradecer A todos E dizer que estou À disposição Tanto aqui em Rondônia Com as nossas empresas Também aqui Nesse debate Pessoal Que eu posso estar Aqui para Fizer alguma pergunta Muito obrigado E até a deca pouco Agradecemos ao senhor Adélio Barofaldi Do grupo Rovema Pela sua Apresentação